Fala comigo, tropa! Sejam todos, muito bem-vindos! Alman do Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de setembro de 2022, terça-feira. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora! Jogos! Bom, tropa, terça-feira amanhã, ontem já foi um dia melhor para a gente, a gente acabou acertando a grande maioria aí, conseguimos cravar o bilhete do canal. Receba! Sim! Vambora! Então já vamos começar aqui com o jogo que tem tudo para ser um amasso, um amasso! O Brasil vai pegar a Tunísia, não tem jeito, o Brasil é uma das poucas seleções que eu gosto de entrar em amistoso, porque o Brasil encara amistoso como uma partida de campeonato, é aquele detalhe também de como o Tite não tem um grupo pronto ainda, né? Tem, talvez na cabeça dele tenha quase todo mundo, né? Tipo, mas eu sei que tem algumas vagas abertas ainda, umas quatro vagas ali abertas, e tem a galera lá que quer buscar essa vaga, tem o Pedro, tem o Rodrigo, enfim. O Brasil, ele joga para ganhar, para mostrar serviço, e aqui eu vou de Brasil no primeiro tempo, tá? O jogo é três e meia da tarde, Brasil e Tunísia, os amistosos são na França, campo neutro, mas não acho que te abro com o Brasil, né? Tem Neymar, tem Marquinhos, Paquetá, Paquetá não, Paquetá foi para a Inglaterra. Mas enfim, é vitória do Brasil no primeiro tempo, não tenho o que inventar, deixa eu ver aqui, esse mais de dois gols do meu é interessante, a tendência é que o Brasil golei, igual eu falei com vocês do jogo de Gana, e é isso, tá bom, tropa? Não tem muito o que inventar, não. Três e quarenta e cinco da tarde, Nations League, temos Portugal e Espanha, jogo aqui, hum, vou ter que abrir, calma aí, vou ter que abrir aqui para mostrar para vocês, é, Portugal e Espanha, porque ele não, a API não fica legal a classificação, vamos lá, ó, Portugal e Espanha, é o jogo que vale a classificação, Portugal é o líder do grupo, apenas passa um, e a Espanha, se ela ganhar, ela tem condições de passar Portugal e assumir a liderança, Portugal fez onze gols em cinco jogos, a Espanha fez sete em cinco, mas sofreu cinco também, então assim, tropa, jogo interessante para buscar mais de gol e meio, tá? Portugal, jogando dentro de casa, vai para cima, Portugal até, não vou falar que tem uma seleção melhor, mas eu gosto muito mais do futebol praticado para o Portugal, tem uma galera ali muito boa, Cristiano Ronaldo sempre com fome, ainda mais que ele está de reserva no Manchester, então não quer mostrar serviço em Portugal, bater recordes e mais recordes, como o maior artilheiro por seleções, tem Bruno Fernandes, Rafael Leão, que está jogando muito no Milan, e vou falar para vocês, eu só não pego essa dupla chance aqui para Portugal, porque a Espanha é uma seleção muito chata, mas esse um e meio me pega, Espanha vai ter que sair para o jogo, Portugal é muito chato, então, jogo aberto, 1x1, para mim, cara, de 1x1, 2x1 para Portugal, estou botando fé em Portugal, estou botando, ainda mais que joga em casa. Seguindo aqui no mesmo grupo, também o mesmo horário, temos aqui Suíça contra a República Tcheca, tropa, vou falar para vocês, se a gente olhar aqui a classificação, é um jogo que vale o rebaixamento, se a República Tcheca vencer a Suíça, ela empurra a Suíça para o rebaixamento, mas para mim a Suíça não perde, para mim eu iria com esse empate a nula, é perigoso? É perigoso, na verdade tudo é perigoso, coisa que tu espera que é Ander ouve, que é favorito e não ganha, que realmente é um campeonato que não vale muita coisa, mas normalmente o rebaixamento pessoal tem dado bastante atenção. E aqui, o e meio pode ser interessante, porque eu tenho a República Tcheca, que vai ter que se expor para não ser rebaixada na casa da Suíça, e a Suíça que é uma seleção melhor, pode explorar os contra-ataques, também está diante da sua torcida, ela vai ficar na defesa, vai para cima também. Então, Suíça empate a nula, o mar de goleiro e meio para mim pega bastante. Também as 3,45, na verdade todos os jogos são 3,45 da Nations, que é a última rodada, eu tenho Noruega contra a Sérvia. Já vamos aqui adiantar que o time do Harlandin, a Noruega é líder com 10 pontos, e joga para o empate contra a Sérvia para poder se manter na liderança e se classificar. A Sérvia que em 5 jogos fez 11 gols e sofreu 5, Noruega fez 7 gols e sofreu 5. Cara, vou falar para vocês, é um jogo muito difícil, a Noruega tem a vantagem de estar jogando em casa, mas a Sérvia tem um time muito bom também. É um jogo que eu exploraria em 1,5, pelo que vale, e pode ser interessante até você esperar sair o primeiro gol, sair no primeiro gol, o jogo deve ficar bastante aberto, pode valer a pena, se você quiser levar para ao vivo. Mas esse 1,5 me pega porque a Sérvia vai ter que se expor jogando fora de casa, porque é ela que precisa vencer, e aí a Noruega pode castigar no contra-ataque, que o time é muito rápido, principalmente por conta do Haaland, então pode valer a pena esse 1,5 aqui, pelo que vale o grupo. E continuando nesse grupo, eu tenho Suécia e Eslovênia, também no mesmo horário, e o que acontece aqui, tropa? Se aquele jogo valer a classificação, aqui vale o rebaixamento, a Suécia tem que ganhar de qualquer jeito a Eslovênia, dentro de casa, não tem outra opção, ela ganha 6 pontos e empurra a Eslovênia para o rebaixamento, para a Série C. Tropa, vamos falar para vocês, eu gosto muito da Suécia, não vejo perderam para a Eslovênia, esse empate anula também me pega da Suécia, esse 1,5 é interessante porque a Suécia está jogando dentro de casa, vai partir para cima da Eslovênia, o perigo desse 1,5 é a Eslovênia ficar muito na defesa, conseguir fazer uma boa retranca e a Suécia não conseguir furar, por isso que esse empate anula me pega, porque como a Eslovênia joga pelo empate, e ela deve sentar na posição do empate ali, é interessante, porque em caso de empate a gente não perde apenas anula, tá ligado? Para mim é até melhor do que gols, gols aí eu deixo para o ouvido. E para a gente fechar aqui, jogos da Nations tem Ucrânia contra a Escócia, deixa eu já passar aqui para a classificação, a Escócia é líder, Ucrânia está com 10 pontos, se a Ucrânia ganhar, passa a Escócia, tá bom? É mais um jogo que eu vou explorar dupla chance aqui, para o time da casa, por quê? Porque a Escócia joga pelo empate, tá? Então a Ucrânia não serve o empate, mas para a gente serve, no dupla chance a gente ganha com o empate também. Ucrânia vem de uma grande vitória aí, né, sapecou 3, foi 3 ou 4? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, 5? Caraca! Porque eu estava ocupado quando eu vi, estava 3, né, então foi 5. Então assim, vem de uma grande vitória, está motivada, está jogando dentro de casa, tem tudo aqui para conseguir ganhar, no máximo empatar, por isso esse dupla chance me pega. Mas pela necessidade, é mais um jogo que dá para explorar gols. O Ucrânia precisa muito dessa vitória dentro de casa, vai para cima, a Escócia também é uma boa seleção, pode explorar o contra-ataque aqui e vale a pena, beleza? Voltando aqui a falar de amistoso, 9 horas da noite tem a Argentina, tá, contra a Jamaica, vou falar para vocês que é jogo para a Argentina vencer no primeiro tempo, é uma seleção muito forte, cravamos aquela última no primeiro tempo, vai pegar a Jamaica, tá? Não tem jeito para a Jamaica aqui, a Argentina está voando, quer manter essa sequência de invencibilidade, essa sequência de vitórias e tem tudo para vencer já aqui no primeiro tempo, em segundo tempo começar a revezar o jogador, tá ligado? Mostrar serviço, a tendência é essa, tá? Jamaica não ganhou em 9 dos últimos 10 jogos, vem sofrendo gol em todos os últimos 10, a Argentina marcou no primeiro tempo, nos últimos 7 jogos e venceu o primeiro tempo nos últimos 7, tá? Apenas! Então é isso. E para a gente fechar, vamos aqui para o Brasileirão Série A, jogo aqui do Santástico, que vai enfrentar o poderoso Furacão. E é isso, tropa, o que acontece? O Santos, ele vem de 3 derrotas seguidas. Deixa eu mostrar aqui para vocês para ficar melhor. Ó, o Santos, ele tem 3 derrotas seguidas. E o Atlético está aqui com invencibilidade. Então assim, tropa, a parada é o seguinte, o Atlético está invicto todos os últimos 7 jogos, o Santos menos 3 gols e meio nos últimos 7. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, o Atlético é o sexto colocado. Ih, mané, é porque aqui está... Eu tinha aumentado, né? Calma aí, agora sim. O Atlético é o sexto colocado, com 44 pontos, e o Santos está com 34. Tropa, é um jogo muito, muito difícil de avaliar. Eu vou falar para vocês o que tem valor para mim. Menos de 3 gols e meio tem valor. Pelo estilo de jogo do Santos, o Santos não é um time que goleia, não é um time que a gente está acostumado a ver muitos gols em seus jogos, até porque tem um poder de ataque muito fraco, um poder de fogo muito fraco. E do outro lado eu tenho o Atlético Paranaense, que está na final da Libertadores, mas a final da Libertadores falta um mês, falta um mês ainda para a final da Libertadores. Não acredito que deu essa descansada, vá para o time titular. Essa cotação aqui, agora eu vou dar uma ousada, essa cotação aqui de 4, para o Atlético Paranaense eu não estou entendendo. Não sei, o Atlético Paranaense vai com reserva, porque é um time melhor do que o Santos, é um time melhor e um time que joga melhor que o Santos. Aí, pode valer a pena aqui um handicap positivo para o Atlético Paranaense, de repente um handicap asiático mais um, que aí se perder por um gol, devolve, porque eu não vejo o Atlético perdendo esse jogo não. Está na um pelo menos por dois gols, nem vejo o Santos sendo o time para ganhar por dois gols de diferença, com tudo a respeito aos meus amigos santistas, mas sou o Vasco ainda, meu time é uma bosta, eu posso falar também de outros times que eu não considero bom. É bem melhor que o Vasco, mas estou falando aqui, o Santos não está muito legal não. Então, assim, é interessante, tá? Um handicap positivo para o Atlético Paranaense. Deixa eu ver o Atlético fora de casa. Ó, um bom retrospecto como fora de casa, o Santos dentro de casa aqui, meia boca, não sei não, hein, não sei não. Mas é um jogo perigoso, jogo de repente melhor para a gente estar explorando alguma coisa ao vivo. Então é isso, tropa, fechamos os nossos jogos, espero que seja um dia muito bom para a gente, finalzinho de data FIFA aí, depois vamos voltar à liga de time, que é a melhor coisa que a gente tem, tá? Que aí tem interesse nas partidas. Espero contar com a presença de vocês amanhã, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Tchau, tchau!